Ô mamãe, me ajuda aqui, eu não tô conseguindo. Claro, meu amor, mamãe vai te ajudar. É, mamãe, muito obrigada, tô legal. Ai, ai. Ô mamãe, me ajuda aqui. Ai, eu não vou te ajudar não, menina. Vai em outro brinquedo. Nossa, tá bom, eu vou em outro brinquedo. Ai, ai. Mamãe, me ajuda, eu não tô conseguindo. Nossa, filha, eu vou te ajudar agora. Ô mamãe, me ajuda. Ah, menina, se vira. Nossa, você só ajuda a Kézia. Ai, meu Deus, eu tô com medo, eu vou cargar nas calças. Ô mamãe, me ajuda. Nossa, menina, como que você vem parar aí? Ai, salto, eu não vou conseguir descer. Ô mamãe. Nossa, essa menina só me enche o saco. Kézia, você vai quebrar o óculos da mamãe. Mas eu te avisei, hein, Kézia. E agora, Samira, o que eu faço? Eu vou contar pra mamãe sua bobona. Ô mamãe. Ai, meu Deus. O que foi? Olha o que a Kézia fez com o seu óculos. Você se machucou, meu amor. Não, mamãe. O que? Mas mamãe, não fui eu que quebrei seu óculos. Foi a Samira. O que? Ah não, mãe, você vai acreditar nela? Samira, você tá de castigo por um mês. E o Kézia que você fez? Perfeito, quem manda você fofoqueira. É, Samira. Ô mamãe. O que foi, meu amor? A Samira tá mostrando a língua pra mim. Você não tem jeito mesmo, hein? Ah não, mãe. Mamãe, eu tô com fome. Eu queria tanto uma bolachinha. Bolacha? Tem bolacha não, menina. Toma aqui essa abobrinha. O que tem? Ah, tá bom. Quero mais não. Pode deixar. Mamãe, eu tô com vontade de comer uma bolacha. Meu amor, a mamãe guardou essa bolacha especialmente pra você. Hum, a bolacha preferida. Mamãe, eu tô com uma vontade de tomar um refrigerante. Não tem refrigerante não, você adora. Bebe água. Ah não, mãe, mas a minha barriga tá tendo medo de trocar, porque eu já bebi. Ah, é o que tem. Se você não quiser, o problema é seu. Quero não, obrigado. Mamãe, tô com vontade de tomar um refri. Você veio na hora certa, meu bebezinho. Olha o que a mamãe comprou pra você. Mamãe, agora eu não adoro. Não é mais que eu gosto. Que delícia. Oi, mamãezinha linda do meu coração. Eu posso ir ao shopping com as minhas amigas, por favor? Shopping o quê, menina? Essa casa tá uma bagunça. Até agora você não fez nada. Pode limpar. Ah, tá bom, mamãe. Mamãe, eu tô com um shopping com as minhas amigas. Claro que pode, meu amor. Flor, aqui, ó, toma o cartão da mamãe pra você gastar lá. Valeu, Coloma. Nossa, Cassie, eu tô com uma vontade de comer uma pizza. Eu também. Eu também. Vamos pedir pra mamãe? A florzinha vai primeiro. Ai, tá bom. Mamãe, eu tô com vontade de comer pizza. Florzinha, você acha que eu sou Silvio Santos pra comprar pizza na hora que você sente vontade? Sabe, filha, deixa eu concentrar pra fazer meu cocô em paz? Ah, não. Minha mãe é chata. Agora é sua vez, Samira. Aprende como convencer a mamãe. Boa sorte. Mãe, eu tô morrendo de fome. Queria tanto comer uma pizza. Sério? E eu quero que você vá arrumar um trabalho pra você pagar só as contas, menina. Nossa. Isso, se você eu nem tentava, viu, Kézia? Aprende como você faz. Oi, mamãe linda, maravilhosa, minha princesa. Oi, meu amorzinho. Nossa, a mamãe dá uma vontade de comer uma pizza. Meu amor, não precisa pedir duas vezes. A mamãe já vai ligar lá e pedir, tá bom? É bom. Filha, Bobonas, a mamãe vai comprar. Não. Mamãe, eu posso beber maciné? Claro que pode, meu amor. Eba! Mamãe, eu posso comer maciné? Não, não pode, Samira. Nossa. Mamãe, deixa eu comer uma bananinha. Claro, meu bebezinho. Não precisa nem pedir. Eba, que delícia. A bananinha é muito saudável. Mamãe, deixa eu comer uma bananinha. Que bananinha, o quê, menina? Vai comer arroz e feijão? Ah, não, não. Mamãe, eu posso comer bolacha? Eu tô morrendo de fome. Meu amor, não vai comer só uma, não. Aqui, ó. Mais uma bolachinha pra você matar sua fome, tá? Eba, muito obrigada, mamãe. Mamãe. Mamãe, eu tô com uma fome. Deixa eu comer essa bolachinha. Você tá com fome? Bolacha não mata fome, não, menina. Toma aqui essa batata. Ah, não. Mamãe, eu posso comer passó? Claro que pode, meu bebezinho. Obrigada, mamãe. Mamãe, eu posso comer essa passó? Por que comer passó com o quê, menina? Doce faz mal pros dentes. Já mexeu o saco demais hoje. Vai pro seu quarto de cachorro. Ah, não, eu não posso comer nada nessa casa. Nossa, Kézia, eu tô com uma vontade de comer uma pizza. Eu também. Eu também. Vamos pedir pra mamãe. A Samira vai primeiro. Ah, tá bom. Ai, tô até zoando. Mãe, eu tô com vontade de comer pizza. Ô, Samira, você tá achando que eu ganhei na loteirinha pra comprar pizza? A hora que você sente vontade? Sai daqui, deixa eu cair aí, tá? Ah, minha mãe é chata. Agora eu sei, quebrada. Aprende como é que pede, ó. Boa sorte. Ô, velho, ó, quero pizza. Ah, sério? Vai pedir pro seu pai pagar a pensão que já faz cinco meses que ele não paga. Ah, Kézia, vai lá, moci. Aprende como que faz. Oi, mamãe linda, maravilhosa, princesa. Oi, meu amor. Nossa, mamãe, tô com vontade de comer uma pizza. Ô, meu amor, não precisa pedir duas vezes. A mamãe vai ligar lá pra pedir, tá? Eba! Meu Deus do Bobão, a mamãe vai comprar. Mãe, machuquei! Ai, só um minutinho, amiga. Tá sangrando, Samira? Ai, mãe, eu tô. Eu acho que eu quebrei a perna. Ai. Ah, menina, foi nada não. Levanta, só foi um susto só. Ô, mãe, eu machuquei! O que que foi, meu bebezinho? Você machucou? Mamãe, fez nada não, só ralei o joelho. O quê? Meu Deus do céu, eu vou te levar pro hospital agora. Ô, menina, você não levantou pra ir pra escola ainda não? Ô, mãe, eu acho que eu tô doente. Eu tô muito quente. Ah, deixa eu ver se tá quente mesmo. Ah, deve ser porque ficou o dia inteiro mexendo nesse celular, né? Pode levantar e ir pra escola agora. Eu acho que eu tô doente. Ô, mamãe! Ai, meu Deus, minha filha tá me chamando. Ai, o que que foi, meu amor? Oi, mamãe, eu acho que eu tô com freve. Vou ligar pra ambulância agora. Ô, mãe! O que foi, filha? Calma, freve, não precisa chamar a ambulância. Eu não posso deixar meu bebezinho doente. Eu vou lá ligar agora. Com a mamãe, eu sou a filha bem preferida. Ah, menina, dê um homem, meu favor! Calma, calma! Eu já falei que eu não sei. Se eu soubesse, eu não ia te falar. Fala lá, Nath, que eu não tava no celular. Fala lá, Nath! Eu não sei, eu não sei! Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Se você contar alguma coisa pra mamãe, eu vou mostrar a mensagem do celular. Tá bom. O que você falou, Kézia? Nada não, mamãe! Não é nada não, mamãe. Eu e a Kézia só tão brincando. É, né? Sei. Tô de olho em vocês, hein? Menina, eu vou rolar o Gnath pra meu celular e eu quero jogar. Mas, Kézia, eu não peguei. Ah! Ô, mãe! Quem foi, meu amor? Ô, mãe, essa menina aqui tá me batendo. Para de ser mentirosa! Cala essa boca, menina! A mamãe sempre agredita em mim. Kézia, você tá passando o perfume da mamãe preferido. Ah, Samira, me deixa! Ah, Kézia, você vai acabar quebrando. Ah, Samira, cuidado da sua vida! Eu te avisei, hein, Kézia? Que barulho foi esse? Quem quebrou o meu perfume? Foi ela, mamãe! Foi a Samira, mamãe! Samira, eu já não te avisei pra você não pegar minhas coisas. Mas, mãe, não fui eu. Quem pegou foi a Kézia. Ô, meu amor, foi você que pegou? Mas, mãe, aqui... Ô, meu bebezinho, não precisa se explicar, não. A mamãe sabe que foi sem querer, tá bom? Mamãe, eu posso comer mais chinelo? Claro, meu amor, você pode comer. Obrigada, mamãe! Mamãe, eu posso comer mais chinelo? Não, não vai comer. Nossa! Mamãe, eu posso comer uma bala? Pode comer tudo, meu amor. Tá bom, mamãe, eu vou lá comer. Mamãe, eu posso comer essa bala? Ah, Samira, para de encher o saco, não pode comer. Nossa, eu não posso comer nada nessa casa. Minha filha tá me chamando. O que foi, meu amor? Mamãe, eu não tô conseguindo balançar, você me ajuda? Claro, meu amor, mamãe vai te ajudar. Ô, mãe, me ajuda a balançar aqui. Ah, menino, eu sou tua mãe, se vira, não me enche o saco, não. Ah, mãe. Ai, 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 ai. Mamãe, me ajuda aqui. Louie vai te ajudar agora. Eba, que legal. Ô, mãe, me ajuda aqui. Ah, menino, para de encher o saco. Você não tá vendo que eu tô ocupada? Nossa, mãe, era rapidinho. Mamãe, me ajuda a eu descer. Meu Deus do céu, menina, eu vou te ajudar. Pra que, meu amor? Mamãe vai te ajudar. Ai, eu não consigo descer. Ô, mamãe, você me ajuda? Ah, moleque, se vira. Olha o seu tamanho, né? Não é bom ser a filha preferida. Filha, eu trouxe uma surpresa pra você. Sério, mamãe, o que que é? Olha que delícia esse chocolate que a mamãe comprou pra você. Ai, obrigada, mamãe. Nossa, eu vou comer tudo. Ô, mamãe, é pra mim. Calma, meu amor, mamãe comprou pra você também. O que você compra pra mim? Olha, meu amor, que a mamãe trouxe pra você. Obrigada, mamãe. Calma, meu amor, tem muito mais. Tem esse, esse, mais esse, e esse aqui, e mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse. Que delícia. Tudinho pra você, meu amor. Muito obrigada, mamãe. Ai, por que que eu só ganhei um pequenininho e a Kese um monte grandão? Filha, você tem que entender que a Kese é pequenininha e você já é grande. Que babana. Mas, mãe... Pois agora, para de implicância, minha filha. É tudo chocolate, o gosto é o mesmo. Ô, mamãe, me ajuda a fazer tarefa? Claro, meu amor. Mamãe vai te ajudar. Eba, toma aqui, mamãe. Quanto que é dois mais dois? Ai, eu não sei, mamãe. Olha, filhinha, quantos teiros tem aqui? Um, dois, três, quatro. Tem quatro, mamãe. Então, meu amor, dois mais dois é igual a... É igual a vinte e dois. Ô, meu bebezinho, dois mais dois é igual a quatro. Ah, entendi, mamãe. Muito obrigada. Mamãe, me ajuda a fazer tarefa? Ai, ai. Mas anda louco, menina, que eu não tenho dia inteiro não, viu? Nossa, tá bom, mãe. Nossa, vamos lá. Quanto que é dois mais dois? Ah, mãe, essa daqui é muito difícil. Ah, se vira, menina. Faz as contas aí, anda louco. Ai, mãe. Anda louco, menina. Acho que é quatro. Presta atenção, bicho burro. Não, mãe. Mas, mãe, tava certo. Ah, é verdade. Que serva de lição. Mamãe, mamãe, posso brincar no parquinho? Claro, filhinha, vai lá, brinca bastante. Que erro, mamãe? Mamãe, eu posso ir brincar no parquinho? Claro, meu filho, só não brinca nos brinquedos. Tá bom, mamãe. E agora, mamãe, posso brincar com a minha amiga? Claro, filhinha, vai lá. Eba! Mãe, eu posso brincar com os meus amigos? Só se for com aquele ali. Vem brincar, amiguinho. Ah, não, mãe, deixa quieto. Eu vou brincar sozinho mesmo. Papai, brinca comigo. Claro que eu brinco, meu amor. Eu posso brincar com vocês também, papai. Ah, Isadora, vai brincar sozinho. Olha o seu tamanho. Ah, pode deixar eu brinco sozinho. Oi, mamãe, me ajuda. Não tô conseguindo. Pensa, filha. Eu vou te ajudar agora. Ô, mãe, me ajuda. Ah, menina, cê vira. Tchau, tchau, tchau.